Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Preparamos-nos para viver a graça do domingo Todos percebem que a cada dia de sábado Nós nos voltamos para a celebração dominical Damos importância a essa celebração Porque é o coração da vida da igreja, o domingo A presença da ressurreição de Jesus E com a celebração dominical Nós também percorremos pouco a pouco Todos os mistérios da vida da igreja Durante esse período Um costume antiquíssimo na igreja Ajunta três fatos acontecidos em tempos diferentes No domingo passado Nós recordamos a visita dos magos A Belém Primeiro tinham sido os pastores que acorreram a Belém Representando aquele povo simples Das proximidades do lugar onde Jesus nascera E agora vem homens de lugares distantes E agora vem homens de lugares distantes Conduzidos por aquele sinal que foi a estrela E isso nos alegra muito A igreja sempre ajuntou a esses dois fatos um terceiro As bodas de Cana Cuja narrativa termina com esta afirmação Jesus manifestou-se E os seus discípulos creram nele Mostrou a sua glória Mostrou a sua identidade Mostrou quem ele era E os discípulos nele acreditaram Três fatos Que acontecem De uma forma diferente Justamente completando-se Com aquilo que celebramos amanhã O batismo do Senhor No Rio Jordão E hoje queremos nos preparar Para comemorar o batismo do Senhor Termina assim este ciclo Que nós chamamos do Natal Esse tempo que nos fez Estar voltados para a vinda do Senhor Do Advento Passando pelo Natal e pela Epifania E até hoje no batismo do Senhor A festa que a igreja celebra amanhã Nos faz enxergar o mesmo mistério Do Cristo que se manifesta A partir de uma perspectiva diferente Jesus vai ao Rio Jordão Ali João Batista Estava batizando Eu encontrei Um texto muito bonito E que quero trazer-lhes Para introduzir o sentido Daquilo que nós estamos vivendo Neste final de semana As margens do Jordão Estando descalças As almas E descalços os pés Descem buscando pureza Homens e mulheres Das doze tribos de Israel Pensam Que já está às portas O Messias do Senhor E para recebê-lo Era necessário estar purificados Descem homens e mulheres Descem ao Jordão Pobres e ricos E João Sobre todos eles Derrama A água E a fé Mas Porque há de se lavar Aquele que há pureza Por quê? Porque hoje o batismo Começa E começou com ele Quando desceu as águas Para que essas fossem Santificadas O batismo do Senhor Não se trata do batismo Cristão Que ele instituiu Mas o batismo De João Batista Em cuja fila Também Jesus entra E João Não queria que isso acontecesse Mas Jesus lhe diz Por enquanto Deixa as coisas Como elas se encontram Como Jesus Cujo mistério Foi revelado Ali Nas águas do Jordão Nós todos Somos chamados Por Deus E consagrados Por ele Para anunciar O evangelho E colaborar Na construção Do seu reino Assim O reino Chega a todos Com a colaboração De todos Quando você participar Da Santa Missa Hoje ou amanhã Ouvirá uma belíssima leitura Do capítulo 42 Do profeta Isaías Um dos cânticos Do servo sofredor O Messias É apresentado Como servo de Deus Cheio do Espírito Que traz a justiça E a libertação O profeta fala De um servo Que personifica Toda a vocação Do povo israelita Aquele que é Também oprimido E maltratado E no entanto Ele é o servo Escolhido Por Deus Mas o Senhor Que é nosso Deus Preenche Com este espírito De fortaleza O servo Escolhido Para que ele Proclame o direito E a justiça De Deus Convocando A todos Que estão Dispersos Para a libertação De toda a escravidão Este servo Descrito No profeta Isaías Expressa O chamado A vocação De todo o povo De Deus É um povo Servo Um povo servidor Que deve aceitar A sua missão Sem lamentações Sem vacilar Para ser modelo De todos os outros Israelitas Dispersos Em outras regiões Esses conceitos Depois a igreja Aplicou também A comunidade Cristã Dos discípulos De Jesus E mais do que tudo Esses conceitos Do servo Foram aplicados Ao próprio Jesus E nele Se identifica Esse servo Obediente Ao pai Que redime Através Das dores De sua paixão A toda a humanidade E é Com este clima Que nós ouvimos O evangelho Que narra O batismo Do Senhor Jesus No Rio Jordão Pouco antes De começar A atividade De Jesus O anúncio Da boa nova Do reino Havia Alguns grupos Religiosos Nas proximidades Do Rio Jordão E que viviam Com muita Força Essa expectativa Da vinda Do Messias E João Batista Muito conhecido Nosso Estava naquela região Pregando A iminente Chegada Do Senhor E ele Resolveu Fazer Um gesto De batismo De mergulho Na água Que consistia Em lavar As pessoas E esse gesto Era acompanhado Da confissão Dos pecados Assim como O povo Se apresentava Para este Banho na água No Rio Jordão De repente Aparece O próprio Jesus Para Ser colocado Naquelas águas Do Jordão Como todas As outras As pessoas A insistência De Jesus Em fazer A vontade De Deus Fez com que O próprio Pai do céu Se pronunciasse Em público Reconhecendo Num homem Que é o seu próprio Filho Que é Deus Mas é homem Numa aparência De pecador Ainda que não Pecador Reconhecido Como o próprio Filho amado Vamos usar Uma expressão É Deus Que sente Uma espécie De fraqueza Fraqueza Do coração Sensibilidade Diante Do próprio Jesus Que se compromete A fazer Aquilo que Deus Queria E assim Todos os que querem Obedecer a Deus Se tornam Envolvidos E aquele Filho amado No qual Está o bem Querer Do pai Se manifesta É o filho De Deus É Deus Que se mostra E é interessante Que daí pra frente Fica muito claro Que todas aquelas Pessoas Que aceitam Fazer O que Deus Quer Aceitam Buscar Os caminhos Do Senhor Fazem parte Fazem parte Desses preferidos De Deus Como Jesus Nós também Queremos Fazer parte Desses preferidos De Deus Jesus Desce as águas Do Jordão A voz do pai Se manifesta O Espírito Santo Em forma De uma pomba É a Santíssima Trindade Que se mostra E a partir daí Começa O Ministério Público De Jesus De anúncio Da Boa Nova Do Evangelho E chamado Dos seus discípulos E os sinais E prodígios A força Da sua presença O batismo De João Batista É o batismo De conversão O batismo De Jesus É o batismo Da regeneração Nós somos Novas criaturas A juntemos Para desfrutar Bem Essas duas realidades Descubramos-nos Junto com Jesus Como filhos amados Descubramos-nos Na graça Do nosso batismo Em homens e mulheres Regenerados Na força Da paixão Morte E ressurreição De Jesus Cristo Nós Todos Podemos estar envolvidos De fato O cristão É alguém Que Depois de ter sido Escolhido Por Deus Para ser Seu filho Sua filha Mensageiro Mensageira Aceita Esta escolha E se entrega E consagra A Deus Toda a sua vida Esta escolha E esta consagração Se realiza No nosso batismo No nosso caso O batismo cristão Um ato Que na antiguidade Se fazia só com adultos Depois de uma longa Preparação E quem escolha E quem escolhia A fé Tantas vezes Passava Por situações Terríveis De perseguição E de incompreensão Eram muitos Os riscos Para quem Fazia A escolha Do seguimento De Jesus Deus O nosso batismo Cristão Transforma O ser humano Num outro Cristo Em Belém Jesus nasceu Como homem Mas Ali Naquele batismo No Rio Jordão Ele Emergiu Como escolhido De Deus E consagrado A Deus Ali Ele apareceu Com o anunciador Do reino de Deus Por isso A liturgia Liga O batismo De Jesus Com o Natal Porque os dois fatos Se referem A esta escolha E consagração De Jesus E o nosso batismo É o nosso nascimento Para a realidade Da fé Da nossa vocação Divina Do nosso chamado A nossa missão Como mensageiros Do reino de Deus Como nós fomos batizados Quando pequenos É bom aproveitar Uma ocasião Como esta Para reafirmar A escolha Que Deus faz A nosso respeito Hoje Queremos convocar A todos Para assumir O próprio batismo Também com seus riscos Com a sua missão Como cristãos Nós não somos diferentes Culturalmente Das outras pessoas Temos que trabalhar Estudar Ganhar dinheiro Sustentar a família Ter uma profissão Divertir-nos Daí por diante Os cristãos Não são Um núcleo Fechado Um círculo De perfeitas Pessoas Que se consideram Melhores do que as outras Ou A dizer Que somos os únicos Que nos salvamos Os cristãos Nós somos Como Uma semente Que lentamente Testemunha A presença Do reinado De Deus A diferença Entre os cristãos E os não cristãos É que nós cristãos Tomamos consciência Do chamado Assumimos De forma livre E responsável A tarefa De construir Um mundo Harmônico A partir Da perspectiva De Cristo Com seus critérios E com A sua proposta É o compromisso Que nós assumimos Nessa festa Do batismo Do Senhor Que Deus Nos dê a graça De praticá-lo Com toda a disposição Do nosso coração Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós estamos vivendo Esse final de semana Nas vésperas Da festa Do batismo Do Senhor A partir da próxima semana Eu estarei fora Durante um período Primeiro Um período De férias Das duas semanas Que se seguem Depois ao voltar Das férias Nós temos As celebrações De várias possas De sacerdotes O retiro do clero E em seguida Eu vou para A reunião Plenária Do Pontifício Conselho dos Leigos Em Roma Do qual Eu faço parte Portanto Da próxima semana Até o dia 12 De fevereiro A conversa Com o meu povo Será feita Pelo nosso querido Padre André Tênis A quem Eu agradeço Muito Pela boa vontade Pela disposição Com que tem Me substituído Quando se faz Necessário Mas eu tenho Várias perguntas Que as pessoas Nos mandaram E quero Apresentá-las Para dar As respostas Segundo o pedido Dessas pessoas Dom Alberto O que significa Tu és pó E ao pó As de voltar É pergunta De Luisa Carvalho Aqui de Belém Basta a gente Pensar num cemitério Quando alguém É enterrado Esse corpo Essa carne Vai ser corroído Pelo tempo Então é bom Que a gente Se lembre Que a nossa vida Não é só Essa carne Nós temos Uma alma Que foi infundida Por Deus Deus que nos deu Todo homem E toda mulher Morre uma só vez Logo depois Tem que se apresentar Diante de nosso senhor Então a carne Vai ao pó E eu não posso Me apegar A todas essas coisas Porque Mais dia Menos dia Todas essas coisas Vão desaparecer Portanto Essa afirmação Significa Que nós precisamos Estar bem atentos Para A caducidade A limitação Das nossas Realidades Humanas Apenas Marcele Araújo De Belém Jesus ressuscitou Reencarnou Como ele voltou Com o mesmo corpo Isso não é reencarnar Eu acho que É bom Marcele Você perceber Que As portas Estavam fechadas E Jesus entrou É um corpo espiritual É uma outra realidade Aquela que nós vamos receber Na ressurreição Pensar em reencarnação É voltar para essa terra aqui E pensar em reencarnação As pessoas que acreditam nisso É como se fosse necessário Você se reencarnar Até para continuar Se purificar Das suas falhas Não Nós acreditamos em Jesus Que arredentou Sua morte e ressurreição É que nos deram A libertação Dos nossos pecados Ressurreição é uma coisa Ou a ideia de reencarnação Que não corresponde A fé cristã É totalmente diferente Ludmira Parente De Quaraci O que é o dom das línguas? Vamos distinguir Duas coisas Santo Agostinho Fala da Oração de júbilo Quando você está Muito alegre Você manifesta Esta alegria Muito mais Com sons Do que com palavras Oração de júbilo Oração em línguas Especialmente A renovação Carismática Católica Valoriza muito Este dom Que é Aliás Muito importante Outra coisa É quando Nosso Senhor Concede Como explica O apóstolo São Paulo O dom de falar O dom de falar em línguas Diferentes E ele diz assim E ela fica sabendo Que acabaram o vinho Maria vai até Jesus Ela não substitui Jesus Quem é Deus Quem é o poderoso É Jesus Sérgio Se eu Digo a você Reze por mim Você vai dizer Rezo sim Quantas pessoas Me pedem também As orações E eu Rezo pelas pessoas Maria O que faz É exatamente Esta oração Por nós Mas ela não é Deusa Nem é mais Do que Deus Ela é uma criatura Mas Como diz o canto Do padre Zezinho Depois de Jesus O Senhor Ninguém É maior Do que ela Então eu posso Pedir que os meus Irmãos e irmãs Santos que estão no céu Começando da Virgem Maria Rezem por mim Como posso Me oferecer Para rezar por você E pedir Que você reze Também por mim Tereza Maia Santos De Barca Arena O purgatório existe Faz parte Da fé da igreja Acreditar Que existe O purgatório Eu Já expliquei Isso aqui E vou repetir Quando nós Morrermos Estaremos Diante do Senhor A percepção Da presença Do Senhor É como se Aqui estivesse O Senhor Aqui estou eu Ou Ali está a minha vida Desculpe Ali está a minha vida O Senhor está aqui A minha vida Eu a vejo Esta vida Consigo ver Esta vida Em Cristo E percebo Quanta coisa Não foi de acordo Com a vontade De Deus Na minha vida Será uma dor E essa dor Purga Purifica Essa é a experiência Que a igreja Fala do purgatório É uma dor Purificadora Essa dor Purificadora É claro Que ela pode ser Antecipada Quando a gente É capaz De se colocar Oferecendo as nossas Limitações Os nossos Sacrifícios É claro Que tudo isso Pode diminuir Sempre De qualquer maneira Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Odete Filgueiras De Santarém A unção dos enfermos Perdoa os pecados Sim A carta de São Tiago E a fé da igreja Diz que a gente Unge as pessoas Para Que essas pessoas Tenham O conforto O perdão Dos pecados A união Com o mistério De Cristo Todas as vezes Que nós Sacerdotes Vamos atender Uma pessoa Enferma A primeira coisa Que fazemos E o ritual Da unção Dos enfermos Prevê isso aqui A celebração Conjunta A gente atende A confissão Da pessoa Ela se confessa Recebe a absolvição Recebe a unção E depois também A gente dá A sagrada comunhão Então Nós Por prudência Atendemos A confissão Da pessoa Mas o sacramento Da unção Dos enfermos Ele é feito Também Para o perdão Dos pecados Para o pedido Da cura Das nossas Enfermidades E para nós Unirmos A nossa vida Ao mistério Pascal De Jesus Cristo Batista Batista de Carvalho Aqui de Belém Pergunta Vemos todo o tempo E muitas vezes Na internet Correntes de orações E como o senhor vê Essas correntes Negativamente É como se a gente Pensasse Que vai haver Uma coisa mágica Parece aquela Brincadeira De mau gusto Aliás Mande tal dinheiro Para não sei o que E depois de tanto tempo Você vai receber Não sei quanto E se você não mandar Será amaldiçoado Eu nunca ouvi falar De alguém Que efetivamente Tenha recebido Tanto dinheiro Através dessas correntes E quando as correntes São também de oração Eu sempre digo As pessoas Nas igrejas Não espalhem E joguem fora Quando aparecem Essas correntes Que criam Uma escravidão As pessoas Ficam amarradas Por isso se chama Corrente Presas A esse tipo De devocionismo Que não leva A nada Recomendo Que ninguém Entre nessas correntes De qualquer ordem Que sejam As mesmas Lucilene Oliveira Pergunta Como a Bíblia Foi escrita De vez em quando A gente encontra Uma peça musical Que diz assim A quatro mãos A Bíblia Foi escrita A muitas mãos Mas com muita Inspiração Que vem somente Do alto Ela foi escrita Durante séculos Se eu pego O livro do Gênesis Este não foi O primeiro livro O livro da Bíblia Escrito Provavelmente O primeiro livro O mais antigo Foi o livro Dos provérbios O livro do Gênesis Foi escrito Posteriormente Já No tempo Pós-exílio Era uma reflexão A partir Daquilo que a própria Tradição oferecia Portanto A Bíblia Foi escrita Durante Muito tempo Por pessoas diferentes E se identifica Que há uma inspiração Única Que Deus Traz para essas pessoas Por exemplo Profeta Isaías Nós identificamos E os estudiosos Nos ajudam A entender isso Seriam Três Isaías Três partes Do livro De Isaías E depois É claro Tudo isso Ficou Debaixo Daquela Figura Do nome Do importante Profeta Isaías Os textos Não foram feitos De uma hora Para outra Foram compostos Pouco a pouco O livro do Salmo Salmos de Davi Quer dizer que Davi Fez todos aqueles salmos Não Certamente ele cantou Muito daquilo Que está ali nos salmos Mas não foi tudo Feito por ele A composição Foi feita Pouco a pouco E a sabedoria Que Deus Inspirou A essas pessoas E o como Nosso Senhor Ajudou A que se mantivesse Exatamente Essa Perspectiva Unitária Da Sagrada Escritura Elza Maria Por que muitos Textos Do Velho Testamento Não são mais Utilizados Como o olho Por olho Dente Por dente Esse texto É utilizado Lido muitas Vezes Quando Jesus Diz Foi dito Olho por olho Dente por dente Mas agora É diferente Porque nosso Senhor Ajudou-nos A superar Essa chamada Lei do talião Era a lei Para tentar Controlar A irritação A nervosia Das pessoas Os textos Estão todos Aí e são lidos Na liturgia Da igreja Só que a gente Os lê Na visão Já com o mistério Pascal de Cristo Do amor Que cumpre toda a lei Onde uma pergunta De César Camelo De Belém É certo brigar Com pessoas De outras religiões Por causa Da Bíblia É claro Que não A Bíblia Não deve ser motivo De briga Com ninguém Deve ser motivo Sempre de união E de aproximação Entre as pessoas Meu convite Com muita alegria Para que Dia 12 Depois de amanhã Na próxima segunda-feira 19 horas Todas as paróquias Estejam presentes Na Santa Missa De abertura Do ano eucarístico Convoco todos Os sacerdotes Diáconos A vida religiosa Os seminaristas E a representação De todas as paróquias Todas as 81 paróquias Da arquidiocese Receberão um banner Que depois Será colocado Nas igrejas Para distinguir A realização Do ano eucarístico Da nossa Arquidiocese De Belém Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém